Ai, tava aqui lembrando, esses dias meu sobrinho Danilo veio aqui em casa, ai que graça de menino, ele me ajudou com tudo, essas louças aqui ó, não tinha nada, me ajudou a lavar a louça, me ajudou a limpar a casa, mas eu sentia que ele tava um pouco inquieto, sabe? Sentia que ele queria me fazer uma pergunta, aí eu cutuquei ele e falei assim né, ô Danilo, mas o que você quer falar com a tia que eu tô vendo que você quer perguntar alguma coisa pra mim? Aí é que ele sabe que eu conheço o padre Rodrigo né, aí padre eu queria que o senhor me ajudasse mais uma vez, ele me fez a seguinte pergunta, tia eu quero seguir a vida missionária, mas eu sou tímido, o que eu faço? Olá meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez estamos aqui juntos para conversarmos, para dialogarmos sobre as coisas da nossa fé. Quando folhamos as páginas das Sagradas Escrituras, nós vemos que muitas são as formas que Deus chamou homens e mulheres para ficarem mais pertos dele, para contribuírem com ele na sua obra de salvação. Homens e mulheres com o seu jeito de ser. E a esta pergunta que nós nos fazemos no dia de hoje, nós encontramos uma resposta muito bonita no profeta Jeremias. Jeremias era um jovem profeta, um jovem que Deus desejou ter mais próximo de si, para contribuir com o anúncio da sua palavra. Jeremias, quando foi chamado para ser profeta do Senhor, no primeiro momento ele disse, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Mas Deus quis utilizar-se da vida daquela criança, da vida daquele jovem profeta, para fazer dele um grande comunicador da sua salvação, para um povo que estava vivendo um tempo difícil de perseguição. Jeremias, deixando-se então conduzir pelo Senhor, tornou-se um grande profeta. Aquele que outrora não sabia falar, porque era apenas uma criança, tornou-se um grande mensageiro da palavra do Senhor. Aqui encontramos um testemunho forte para cada um de nós. Todos nós somos batizados, e como batizados, somos chamados a exercer no seio da igreja a missão de comunicar a todos a verdade do Evangelho. Quando exercemos esta missão de comunicar o Evangelho, estamos vivendo a nossa vocação à vida missionária. E se falamos de vocação, falamos de chamado. É Deus que nos chama, e se Ele nos chama, Ele nos capacita. Ele nos dá as condições necessárias para que enfrentemos, em comunidade, os desafios da missão. Evangelizar não é uma tarefa fácil, e por nós mesmos não poderíamos realizar tão sublime missão. Mas, quando nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, deixamos ecoar em nossos corações a voz do Senhor que nos chama, nós nos fazemos cada vez mais disponíveis. Vamos aprendendo a acolher em nossos corações aquilo que o Senhor deseja que comuniquemos aos nossos irmãos e irmãs. Mas, Padre Rodrigo, meu sobrinho vai adorar saber disso! E você aí de casa, se tiver alguma dúvida, manda pra gente! O Padre Rodrigo responde. Obrigada, Padre! Até a próxima, hein? Até a próxima!